Meus lindos, estamos com o grupo no Hats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hats, e hoje eu vou de volta a mais um vídeo. Hoje vamos voltar aqui com mais uma speedrun de Elden Ring. Acontece que a gente trouxe uma speedrun de Elden Ring, mas estava bem nos primórdiosinho das speedruns, e o jogo já era zerado em 30 e poucos minutos. Só que agora, o novo recorde mundial baixou, foi pra baixo de 19 minutos, ele tá em 18.57 minutos, o que é insano, porque isso coloca o Elden Ring como o segundo jogo mais quebrado da From Software. Pelo fato de que, além do Dark Souls 2, que tem 14, 15 minutos de speedrun, depois disso só tem Elden Ring e Sekiro, aí vai aumentando. Tipo, acho que é o Dark Souls 1, 3, Bloodborne, algo assim. Então, tipo assim, o jogo mais rápido zerado da From Software é o Dark Souls 2 em 14 minutos, e em seguida é o Elden Ring em 18.57. O que é fenomenal pelo fato de que o Elden Ring é gigante em relação a qualquer outro jogo da From Software. E ele tá, tipo, em segundo como speedruns. Tem muitas técnicas e bugzinhos óbvio, né, que é um N% aqui. Vamos ver aqui, eu coloquei um pouquinho, avancei um pouquinho aqui, pelo fato de que, é... A gente já viu o comecinho do jogo. Opa, isso, opa. Tipo, começou o jogo cara teleportando, sabe? Eu tô ligado que é esse bug aqui, eu não assisti esse speedrun, tá? Mas eu vejo muito alguns skips e bugs de Elden Ring. E esse aqui é um desses. Pra isso, pelo que eu vi, você tinha que deixar o gráfico bem no baixo, pra você ter um FPS mais constante. E aí você meio que defende e fica tapeando o W assim pra frente, né? Fica fazendo assim ó. E aí ele teleporta pra frente, tipo um bugzinho que tem, tá? E parece que esse é o novo trunfo, pra você poder conseguir atravessar o mapa muito rápido. Pra você conseguir... Pular coisas, atravessar coisas. Então, eu acho que é esse bug aqui que se chama, eu acho... Esqueci o nome dele agora. Mas é o... Zip, zip é alguma coisa. Esse bug aqui, ele faz você atravessar quilômetros de distância em alguns pontos de Elden Ring, que é bem útil, tá? E isso é bem quebrado, tanto quanto o Dark Souls 2. O Dark Souls 2, ele tinha uma parada parecida, que você usava e tirava o binóculo. Que o personagem ficava, tipo, andando muito rápido. Muito rápido, e tinha momentos que ele conseguia quebrar o mapa também, e ficar andando naqueles limbo, atravessar, cruzar mapas inteiros. E o Elden Ring tá nessa vibe aí do Dark Souls 2 em questão de bugs. Só pra lembrar que, dependendo se for muitas caminhadas, assim, etc, eu vou cortar o vídeo pra ficar mais tranquilo da gente ver. Mas eu deixo sempre o link aí na íntegra, beleza, pra vocês. Será que ele vai usar de novo aqui? Vai, ó, a defesa. Ele usa a defesa, fica apertando, tipo, pra frente, ó. Eu não sei qual o momento que ele sabe que isso funcionou. Mas funciona, do nada ele vai teleportar, ó. Não é muito fácil de fazer, tá? Eu tentei, eu não consegui, tem que ter um pouco de prática. Olha isso, cara, ele foi pra Lyune. E, tipo, eu acho que... Ele não toma dano de queda, né, cara? Isso que é interessante, é muito bizarro isso, véi. Tá maluco? O cara cruzou... Eu não sei que parte de Lyune ele tá. Eu sei que ele cruzou o mapa absurdo agora, né? Ah lá, ó. A resolução dele... Ah, viu? Por isso que tava horrível a qualidade. Porque você precisa diminuir o máximo de resolução e qualidade pra você... Conseguir efetivamente fazer isso aí, tá? Então... Por isso que a qualidade tava um... Cocosada. Esse bug aí deve ser... Deve ser consertado em breve, tá, gente? Mas isso acho que ele impede os caras, não. Beleza, ele já foi pra Lyúrnia. Pra... Pra segunda área. Eu acho que aqui ele faz os procedimentos da mesma última vez da speedrun, não tenho certeza. Tá, beleza. Deu um corte aqui, mas ele só foi ali e pegou o negócio pra abrir... O portão de raias, o cara que fica ali atrás do dragão, nada demais. Nenhum... Nenhuma coisa... Absurda, assim. Aqui, ele vai fazer o mesmo esquema... Da primeira speedrun, que é você pegar aquele atalho lá embaixo... Ou não, porque ele tá diminuindo a resolução, mas acho que ele não vai... Calma aí, não sei mais agora o que ele vai fazer. Porque você... Ou ele vai... Ou ele vai pegar um atalho mais atalhado pra ir pro outro atalho. Porque antes você ia por baixo, né? Caraca, meu nobre. Ele foi pro Fort Belfry's. Essa área aí, você pode teleportar pra alguns pontos do mapa, fazer um wrong warp. Se ele fizer, eu explico pra vocês, mas geralmente... Eu acho que... É, eu acho que ele já vai meter... É... Já vai dar o wrong warp. Puts, cara, que bizarro. Que bizarro. Deixa eu ver, se for o que eu tô pensando, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Pra galera que não tá ligada às speedruns, eu vou tentar dar uma explicada, tá? É porque... O que acontece? Né? Ah lá, você pode fazer... Ah, ele tá fazendo um wrong warp em outro lugar agora. O que acontecia antes? Antes, pra ele fazer isso aí, ó... Pra ele ir pra Farhan Azula, de forma bugada... Né? Que é uma última parte do mapa... Ele precisava... Simplesmente... É, ele fecha o jogo, ó. Ele tem que fechar o jogo e abrir. Ele precisava... Simplesmente... Ir pro... Pra Haya Lucara. Pra dentro de Haya Lucara. Ele precisava pegar o atalho pra Mansão Vulcano. Na Mansão Vulcano, ele derrotava um boy, saía de lá. E ativava... Ali uma dungeon que ficava pertinho da ponte da cidade. Porque aquela dungeon que funcionava você fazer esse bug aí... Pra ir pra Farhan Azula. Agora, ele descobriu outro jeito, que você não precisa mais ir pra lá. Então, ele simplesmente não precisa mais ir pro terceiro mapa. Explorar a Mansão Vulcano, por exemplo. Então, faz ele ganhar muito tempo. Acho que aqui... Ele chegava com uns 15, 20 minutos. E agora, ele tá chegando com 6 nessa área aqui. Então, ele consegue fazer esse bug. Eu ensinei isso aqui no canal, uma vez. Como você faz isso aí. Você simplesmente... Você vai usar aquele teleporte. Você vai voltar pra... Você vai pra essa área aí. Só que pra área que você vai é uma área bloqueada. Você não consegue avançar. Mas se você fizer isso daí... Você teleportar pra um lugar e fechar o jogo. E voltar, você vai estar no caminho errado. Aí, ele vai usar de novo isso daí. E agora, ele vai voltar à resolução pra não ficar bugado. Então, basicamente, o que mudou, né? O que mudou é que esse zip aí, simplesmente... Mudou a speedrun quase inteira, cara. Ele pega muito mais fácil os caminhos. E já vai pro final do mapa na tranquilidade, né, cara? Até agora, não teve chefes derrotados. Né? Na... Na outras speedrun já teria um chefe que ele precisa derrotar. Não sei se ele vai precisar derrotar o Millicat. Vamos ver. Ali, tá escrito Vulcano Warp. Eu não sei se ele vai voltar pra Vulcano, mas vamos ver. Ó, ele pegou ali pra poder upar a arma. Porque em Vulcano, ele precisava upar a arma, né? Tem esse porém também. Como que ele vai upar a arma dele agora? Mano, muito insano, cara. Muito insano, muito insano. Aí, eu sei que tem umas pedrinhas de upgrade, mas eu não vi ele pegar a 5... É a 5 e a 6, eu acho. Isso. A 5 e a 6, que é pra ele colocar a arma dele no mais 9, mais 10. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele enfrentava o chefe dessa área, que era o Millicat e a Pele Divina, né? Vamos ver se ele ainda vai precisar fazer isso. Eu tinha visto o Bunkie e dava pra você pular a Pele Divina, mas eu não vi como que era feito. Ou se era dessa mesma forma que ele faz, né? Tá, ele voltou pra 4 Belfraies. Tá, e agora eu já não sei mais o que ele vai fazer, né? Tá, ele usou um Long Warp. Vai fechar o jogo de novo. Ou não? Não. Opa, que é isso? Ah, ele fecha o jogo. Ele fecha o jogo ali. E agora ele vai voltar. Caraca, é muito louco isso, velho. Beleza. Voltou pra Liruna. Tá, agora eu já tô meio boiando já, né? Mas vamos lá. Tá, eu acho que ele vai pro... Pro Ferreiro, né? Vai upar a arma, mas... Ele pegou pedra mais 5? Se ele pegou, eu não vi, cara. Ele devia estar falando igual um doido aí, não percebi. É, até mais 4 ele vai conseguir colocar. Ele pegou pedra... É, não pegou pedra mais 5, ó. Ele vai pra Vulcano. Ele vai precisar ir pra Vulcano de qualquer jeito. Bom, também que vai chegar o momento que os caras vão pular só e ir direto pro boss final, sabe? A única forma dele upar a arma pra mais... Mais 9, né? É fazer isso. E agora ele vai prosseguir aí em Raya... Em Raya Lucaria, mas ele já deu um kit game. Eu não sei o que ele mais tá fazendo da vida dele. 8 minutos de speedrun, a alegria de viver. Olha, por que ele quitou? Eu não sei. Os bugs já tô... É tanta coisa que o The Ring tem de bugzinhos assim, dá pra fazer de skip. Que você nem entende mais, sabe? Será que ele vai pular pra baixo de Raya Lucaria pra pegar o atalho logo ali? Caraca! Que isso? O cavalo caiu, voltou. Meu Deus! Beleza, beleza, então. Quero saber agora. A mil quilômetros por hora, quem é mais ninja? O cavalo de Elder Ring ou agora o cavalo de Skyn? Porque agora eu tô começando a ficar na dúvida, né, velho? É, então ele fez basicamente isso. Ele vai pegar o atalho pra mansão Vulcano agora. Sei lá, eu tive a impressão de que era mais rápido você ir andando pra fazer isso, né, não? Não, acho que não. Tem uma camisinha mais chata. Caraca, você não precisa cair ali, não. Você pode cair direto aí. Ih, rapaz, não sabia disso, não. Beleza, ele vai ser pego, vai ser levado pra mansão Vulcano. E aí vai precisar pegar as pedras. Agora, ele não vai precisar derrotar o boss da mansão Vulcano, né? Isso vai pegar as pedras e meter o pé. Minha teoria é essa. Eu não tô vendo aí o chat que tá começando do Will Smith. O chat do cara. O Cassidy quebrou no recorde mundial agora eu tô falando do Will Smith. Isso aí eu ensinei no vídeo como você pegar, fazer o upgrade das pedras, né? Ui, quase foi de base. Ficar do jeitinho que vem ao mundo, a forma mais rápida de correr, né? E aqui ele vai pegar a pedrinha e tá 5, 5 e 6, né? 5, não, a 6, a 5 lá em cima. Pelo visto, nosso vídeo lá de colocar a arma mais 8 no início ainda funciona, né? Eu acho que não consertou, né? Aí ele vai usando as runas. Que já pra ele chegar upando, provavelmente. Ele tá usando o machadinho? Eu não tenho certeza, deixa eu ver aqui. Aqui não fala qual o patch que ele tá usando. Se é antes do nerf ou se ele tá usando o patch atual, o Crunch Patch. Eu acho que ele tá usando o patch antigo. Porque o pisão ficou bem nerfado, né? Não sei se ainda é viável nos patch novos. Pera aí, ele vai quitar do jogo. Eu vou descobrir agora o patch que ele tá. 1.02 ali, ó. Ali embaixo. Então ele tá no patch antigo ainda. Então o pisão ainda é forte, né? Isso aí é um bugzinho pro chefe não... Não ficar ativo, ó lá. Tem um cofre na minha tela. Aí o chefe simplesmente fica bugado. Ele não ativa a inteligência, né? Aí é só. Na alegria. Esse pisão era muito roubado, né, cara? Esse pisão era muito brabo. Tá maluco. Você tá ligado que ele tá tipo level baixíssimo. Esse boss aí é bem avançadinho do jogo. Tudo bem que o boss não tá se mexendo. Mas mesmo assim, ele está deixando muito HP do boss. Tá, por que ele derrotou esse boss? Ah, eu acho que ele derrotou esse boss só pra pegar as runas. Pra poder upar o boneco dele. No caso, upar as armas dele, né? Ele não upou a arma. Ele pegou, voltou pra ir. Só aceitou ali pra tábua redonda. Ele deve depois, então. Tá. Beleza. O que ele vai fazer ainda aí? Ah, ele pegou a pedra 7 ali, ó. Apesar que ele podia comprar a pedra, mas é mais demorado, né? Tá, ele vai pegar a magia ali que você consegue duplicar o seu dano. Pra dar mais dano ainda. Vai derreter o boss. O boss vai sumir, cara. Deixa eu enjeitar a minha cama aqui. O boss vai sumir agora. É, pelo visto, essas speedruns vão ser sempre feitas na base do 1.02. Que era o patch mais quebrado, né? Porque você tem esse teleporte, você tem o dano. Na verdade, se for ver a maioria das speedruns, any percent, né? Que tem bugs, elas são feitas em versões primeiras ali, geralmente, do jogo, né? Porque é onde tinha mais bug. Tem categoria de speedruns que você faz no patch mais atual, tá? Mas nesse caso aí, não. Nesse caso aí, é any percent em qualquer patch. Ah lá, ele vai colocar os atributos. Mano, calma aí. Pode upar o seu boneco nessa mesa? Rapaz, 320 horas de jogo. Você pode upar o boneco na... É um local de graça aquilo ali? Meu Deus do céu, eu não acredito que eu não sabia disso. Eu não sabia disso, velho. Ah, meu Deus. Cara, deixa aí nos comentários se você sabia disso. Eu não sabia disso, não, velho. Eu realmente não sabia que dava pro seu pau-boneco na mesa redonda ali. Vou tentar depois aqui. Beleza, ele foi pro Farazula, né? Agora ele vai enfrentar a dupla ali. Eu sei que tinha como pular a dupla, né? É, eu acho que ele não vai enfrentar a dupla nada. Olha lá, tá a Maliketh ali. Nos estratos, eu não sei se... Vamos ver. Eu acho que ele vai bugar, quer ver o boss? Ah lá, ele vai bugar o boss. Diminuiu a resolução, ele vai bugar o boss. Caraca, eu jogo com a resolução baixa muito feio, né? Meu Deus do céu. Ah, ele não vai nem ir pro boss. Ele vai até deportar ali pra... Pro... Pro Millicraft ficar o próximo do próximo boss. Ah, meu Deus. Esse jogo é muito bom, cara. É, mas é que ele vai enfrent... É, que ele vai enfrentar o boss mesmo. Ele não vai ter brinquedo, não. Por que ele tá usando essa lança, cara? Ah, é pra usar a magia. Beleza. Caraca, olha esse dano, velho. Quem vê assim, parece que é facinho, né? Fazer isso aí. E tem que esperar pra sair, porque senão a luta reseta, né? Mas eu tô mais bolado com o fato de você poder upar o personagem na mesa redonda ali do que os próprios bugs da Speedrun. Estou em choque. Vale mencionar, pessoal, que esse tempo de 19 minutos é de 18 minutos, né? Ele não conta o tempo que ele tá fora do jogo, né? Na verdade, é o tempo in-game, tá? Então, quando você zera, você vai ver o seu save. O jogo fala o tempo do seu save. Então, o jogo mesmo tem um contador que fica... Não fica aparecendo pra você. Mas o jogo já tem um contador que próprio faz a medida do tempo, tá? Aquilo ali do lado é basicamente só pra ele ter uma noção. Mas o tempo que vale mesmo do jogo. Ele vai fazer de novo o bugzão brabo, né? Vai pular pro último boss, né? Certeza. Cadê? Godfrey... É, isso aí. Então, o Godfrey já tinha um bug na primeira vez que você pulava ele. Caraca, é muito bizarro isso, cara. Deve ser bem difícil de fazer, né? Porque o cara nunca acerta de primeira. Então, tipo assim, a gente consegue ver... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente consegue ver que essa speedrun ainda vai diminuir de tempo, tá? Acreditem. Ele tá nervoso, velho. Ele tá nervoso porque ele tá no melhor tempo dele já, né? Mas aqui a gente já sabe que ele vai bater o recorde, né? Meu Deus. O foda é que ele não consegue usar sumo, né, cara? Não dá tempo de você pegar e upar um sumo. Isso aí que dava pra pular. Eu só descobri ele vendo no gameplay também. Esse pisão que ele dava no chão. Eu desviava, eu tomava muito dano às vezes. Ah, esse golpe dele é muito chato. O último, o último, ele tem um delay muito chato. É, pai. Ah, eu falei dos sumos, mas até tem, né? Só que o sumo que ele usa aí não vai... Uma distração inicial, né? O sumo já foi de base, né? Cara, muito forte, cara. Olha isso. O RNG dele tá muito bom também, ó. O bicho tá parado. Cara, se foi bug ou foi o RNG mesmo? Se foi, deu uma sorte boa aí. Essa post-fight é bonita, mas sei lá. Eu gosto da música dela. Olha, já sabe onde que vai aparecer. Lindo, cara, lindo. Lindo, 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 lindo. Olha lá o tempinho ali, ó. Dezoito minutos, ó. Caraca, que insano, cara. Que insano, cara. Dezoito e cinquenta. Cadê? Ah, ele tem que encostar ali pra continuar. Vamos tá com a música. Depois, olha, esquece de encostar ali e finalizar o jogo. E perde... O cara tá quase chorando, mano. Mano, Distortion é brabo demais, cara. Distortion é insano. Ali, deu dezoito e cinquenta e... Dezoito e cinquenta e sete, dezoito e cinquenta e oito. O timer dele bateu até certo com o tempo de jogo, né? Aqui, ó. Dezoito e cinquenta e sete. Ele mostra aqui no final. Cara, absurdo, né? Eu ainda acho que esse tempo vai cair, tá? Eu não sei se ele vai superar a Dark Souls 2. Acho que, cara, são quatro minutos pro Dark Souls 2, né? Dark Souls 2 são... Calma aí. Dark Souls 2 são quinze minutos. É, são mais ou menos quatro minutos de discrepância pra eles quebrarem mais que o Dark Souls 2. Eu acho que não chega nesse nível. Mas eu ainda acho que chega a 17 isso aqui. Não sei. A não ser que eles descubram uma parada muito louca, nova. Mas aí eu já duvido um pouco. Enfim. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa insanidade. Dessa speedrun maravilhosa. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô, gente. E tchau.